Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, a partir de quinta-feira agora começa o novo update do Forza Horizon 5 chamado Horizon Racing Off. E na capa desse update a gente tem novidades, tá? Completando 80 pontos, fazendo os desafios, a gente pega um Audi S1, que já tem no jogo e é um carro bom. E completando 160 pontos, a gente pega um Galar do Spider, que tem no jogo, mas eu acho que ele é um pouquinho mais rara. E conforme a gente vai fazendo os desafios que tem corrida no asfalto, a gente vai enchendo uma barrinha pra gente pegar um Ford Mustang 2024. E conforme a gente vai fazendo os eventos fora de estrada, a gente vai enchendo a barrinha pra pegar uma Ford Raptor R. E lembrando que eu faço todos os eventos ao vivo, depois eu pego as melhores partes e trago aqui pro canal pra você. Então se você é novo, já se inscreva. A partir de quinta-feira agora começa o evento de verão, onde fazendo os eventos e completando 20 pontos, você vai pegar uma nova McLaren Arturia 2023. E completando 40 pontos, um Porsche Macan RR que já tem no jogo. A gente tem os desafios do Forza Tom, onde dá 80 Forza Points, que serve pra você comprar carros na loja do Forza Tom. E 5 pontos para o evento de verão e o evento da série. Nós temos o Forza Tom Diário, onde dá apenas 1 ponto e 10 Forza Points. Na sequência a gente tem Horizon Arcade que dá 3 pontos. Nós temos uma corrida online que dá 10 pontos. Vale a pena fazer, dá muito ponto. E dá uma Lamborghini Urus também. Temos aqui apenas um Event Lab que dá 3 pontos. Eu já tô vendo ali uma placa de perigo, que dá Super Wisp em 2 pontos. E uma corrida de estrada que vai dar um Fusca de Rally e mais 5 pontos. Na sequência a gente tem uma corrida de Rally, que vai dar um Pony Aki. E uma corrida de rua que vai dar um Ford Fox. As corridas dão 5 pontos, tá? E tem outra corrida ali também que vai dar um Chevy 150. De primeira a gente vai ter aqui um Evento de Caça ao Tesouro, que dá 3 pontos e mais 100 Forza Points. Desafio de foto do lado, dá pra gente ver ali um Evento de Eliminador, que não vale a pena fazer, porque dá pouquíssimos pontos. Temos apenas 2 Eventos de Modo Rivais, tá? Que são os rivais mensais, mas clicando aqui você já entra direto lá. Cada um dá 4 pontos. Esses pontos aqui vão valer por toda a temporada, então vale a pena fazer isso aqui. De cara você vai poder testar o novo Mustang e a nova Raptor. E pra quem tem a expansão de Rally e da Hot Wheels, você tem eventos extras aí pra você ganhar pontos extras. Essa aqui é a loja do Forza Tom. Tem 2 carros que tem na loja. Eu prefiro ficar acumulando meus Forza Points do que fazer esses eventos aqui. Comenta aí o que você achou desse evento. Eu gostei muito, tá? Esse aqui é o evento sazonal de outono, onde completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Audi TTRS 2020. E completando 40 pontos, a gente vai pegar esse Ronda de Rally que já tem no jogo. Nós temos ali os eventos do Forza Tom, que dá 5 pontos e 80 Forza Points. Nós temos o Forza Tom Diário, que dá apenas 1 ponto mais 10 Forza Points. Na sequência a gente tem Corrida Online, que dá 10 pontos, tá? Temos Jogos do Horizon, que só dá 3 pontos, deveria dar 10 também. Temos uma Placa de Perigo, uma Área de Drift. Cada um dá 2 pontos, mais Super Wisp aí pra você ganhar carros. Temos aqui 4 corridas, tá? Cada corrida dá 1 carro e 5 pontos. Na sequência temos mais uma Caça ao Tesouro, que dá 3 pontos mais 100 Forza Points. Desafio de Tirar Foto e um evento de Colecionável, onde a gente tem que bater alguns colecionáveis que ficam espalhados pelo mapa. Na sequência o evento de Rival, se você fez o primeiro aqui já vai ficar completo, tá? E os eventos adicionais aí pra quem tem as expansões. Temos a loja do Forza Tom, que pra mim não tem nada muito interessante pra gente gastar o nosso dinheiro aqui. Eu prefiro pegar carros que sejam mais raros ainda. Comenta aí o que você achou desse evento, gostei também, porque tem carro novo e moderno. Esse aqui é o evento de inverno, tá? Lembrando que toda quinta-feira atualiza. E completando 20 pontos, a gente vai pegar esse Ford Mustang SVT 2003, que eu acredito que esse carro é reciclado. Comenta aí. Completando 40 pontos, uma Toyota 4 Hummer, que esse carro aqui, eu não lembro dele ter aparecido nesse ano no evento sazonal. Então pode ser que seja um carro raro pra você ir vender. Temos os desafios do Forza Tom, desafios diários. Temos corrida online, né? 10 pontos. Temos apenas um Event Lab, que só vai dar 3 pontos. Temos apenas ali um Desbravador, que vai dar 2 pontos e 4 corridas, tá? 4 corridas. Cada corrida dá 5 pontos aí pra você. Tem muita corrida por causa da capa, né? Onde a gente vai ter que completar essas corridas aqui, pra gente pegar o Ford Mustang. Então tem que fazer todas. Na sequência, temos Caça ao Tesouro, Desafio de Tirar Foto. Temos um Horizon Open ali, que só dá 2 pontos, não vale a pena. Colocionáveis, rivais mensais e os eventos extras aí pra quem tem as expansões. Essa aqui é a loja que... Um carro interessante é a Sammart Vulcan, né? A MR, pra quem gosta desse carro. Mas eu não gastaria meus pontos com ele. Comenta aí o que você achou desse evento, eu achei muito legal. Evento de Primavera. Mais um carro novo aí, legal, mano, pra gente. Um Jaguar F-Type SVR, completando 20 pontos. E um Xtreme de Rally, né? Completando aí 40 pontos. Temos os desafios do Forza Tom, desafio diário. Corrida online fora de estrada, Event Lab. Um radar de velocidade apenas. Duas corridas no asfalto, duas corridas fora de estrada. Tô vendo ali no canto um Horizon Tour. Desafio de fotos, não tem Caça ao Tesouro nesse aqui. Os eventos de modo rivais que você tem que fazer desde o começo. Se você tem as expansões, dá pra acumular mais pontos ainda. A loja tem a Ferrari F-XK, que é um bom carro classe S2, tá? Esse carro é bom em corrida de circuito, tá? Aí, às vezes, vale a pena você pegar, se você gosta desse carro. E como de costume, o Forza tá trazendo pra gente uma nova DLC de carros. O único carro que eu não gostei aqui foi a Supervan elétrica, né? Se tivesse a opção de trocar o motor, seria top. Gostei dessa DLC de carros aqui. Comenta aí o que você achou. E no dia 25 de abril, a gente vai ter as novidades aí do próximo update do Forza Horizon 5. Onde vai ter novos carros, novos colecionáveis, novos adereços pro Event Lab e novos eventos. Comenta aí o que você achou desse update. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho